E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, estamos aqui no Clash Royale Na minha conta principal, porque hoje é dia de comprar uma oferta Apareceu uma oferta muito estranha, pra lá de estranha Mas eu comprei pra saber o que que é isso daí, cara Se tem alguma coisa a revelar, se aparece alguma coisa por trás Se vale a pena ou não, você vai saber tudo aqui no canal Bruno Clash Estamos em guerra aqui no clã YouTube Stars Já ataquei uma vez, tenho dois ataques pra fazer É o momento de escolher aí, morte súbita, elixir vezes dois na estratégia Ou só um desafio de estratégia básico, ainda não sei Vamos lá, estamos aqui, ó, todo mundo aqui O Gelli, o Deco, o Rafa, a Caju, o Didi, o Peixetro, o PH Todo mundo, os irmãos Belga, a Tim, também tem Clash War Todo mundo aqui na guerra dos YouTubers, galera Então, tá bacana, aqui vocês estão vendo aí Todo mundo que coletou já algumas cartas, que ganharam Jogaram aqui já algumas vezes Eu joguei uma vez, já ganhei uma vez Então, agora preparando aí pras próximas vezes que eu vou atacar também, né, galera Mas, antes disso, vamos aí ver aí a nossa oferta, né, galera Chegou a hora de conhecer a oferta estranha que apareceu na minha loja Não entendi nada, mas vamos comprar Combo Eletrovale, 50 mil em ouro, mais um baú do Rei Lendário Vale muito a pena, 32,90, vale demais Mas, não entendi o porquê esse combo da Arena Eletrovale Mas vamos comprar, é agora É, manos, compramos a oferta e vamos lá Ouro 400, temos mais sete cartas pra escolher Máquina voadora ou, mano, máquina voadora não tem jeito, né, mano Eu vou ter que pegar aqui a máquina voadora, né, meus amigos Me perdoem, mas não tem jeito, não tem como escolher Bola de fogo ou foguetão Cara, bola de fogo e foguetão é complicada a escolha Mas eu acho que eu vou escolher o foguetão, meu amigo Porque eu tô usando muito foguetão agora Nossa, aqui é ouro extra, tanto faz, não tem problema É ouro somente Vamos ver, deve vir mais uma pra gente escolher Não, eletro, ó, eletrocutadores ou valquíria Valkíria já tá com um nível mais bacana Eletrocutadores não Então, é isso que nós vamos escolher, galera Temos três cartas, será que vem uma carta épica boa? É, não veio Onze esqueletos gigantes ou onze fúria, cara Aqui pra mim nem precisava nem vir, cara Porque, meu Deus Vamos lá, de esqueletos gigantes E agora, ah, vai vir lendária E a próxima é Barril de bárbaro ou bebê dragão, meu amigo Não tem como esquecer Escolher, oh, meu Deus Escolher o barril de bárbaro Tem que escolher o bebê dragão E é justamente o que eu queria muito, mano Bebê dragão escolhido Vamos então para a carta lendária Comenta aí embaixo Qual a carta lendária você acha que vai vir? Vamos lá, chegou a hora É lendária Lava gão de Uh Dragão infernal, mano Meu Deus Vou falar que tinha cartas melhores Mas aqui Cara, eu vou ter que escolher Eu vou ter que escolher O meu amigo Lava round, eu acho, hein, mano Porque não tem como 7 barra 10 Quero levar ele pro nível 4 o quanto antes Imagina ele no nível 4 Os lava pups O dano que dá, cara Gostei da oferta Foi bacana Não achei ruim, não Foi de boa Foi bom mesmo E foi Valeu a pena Valeu a pena Gostei Ganhamos aí o bebê dragão Esse é o deck que eu tô utilizando Tem aqui coisa pra ver na missão Ó, podemos coletar aqui a recompensa E abrir um baú mágico Acho que então chegou a hora de Tentar abrir esse baú mágico Vai que vem uma lendária de novo, né, mano Vamos abrir juntos então aqui O baú mágico Junto com o baú do rei lendário Da oferta que nós compramos, cara Chegou a hora Vamos que vamos É a hora de conhecer A carta que nós vamos ganhar Será que vai ser a lendária a melhor? Ou será que vai ser uma épica? Ou será que vai ser horrível esse baú, mano? Vamos lá então Temos 7 cartinhas Morcegos Aqui é o ouro também Já tá no nível Pra ir pro nível máximo Espírito de gelo Também a mesma coisa Bárbaros Também a mesma coisa Espírito de fogo Também a mesma coisa Gente do céu Fornalha Que que é isso? Que baú é esse, meu amigo? Isso é um baú mágico, mano Eletrocutador Está bom 13 cartas E não vai vir lendária Vem o bruxa Bruxa pra melhorar Para o nível 7, galera Muito bom Gostei Isso foi bom, né, galera Isso foi bom Gostei disso daí Já essa última carta Essas duas últimas cartas Foram as que salvaram Esse baú mágico É, tá valendo, né, galera Podia ser melhor Mas Vamos atacar na guerra Que a gente tenta Ganhar mais coisas Aqui, cara É a única forma De trazer alguma coisa Mais bacana, galera Mas Isso vai ficar Para o próximo vídeo Eu espero que vocês Tenham curtido aí Essa doideira E espero que vocês Tenham acertado A carta lendária Que eu ganhei Será que vocês acertaram? Eu vou dar uma olhada aí Nos comentários E vou deixar um coraçãozinho Aí pra quem acertar também, mano Tamo junto, galera É nóis Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Tamo aí Rumo a 900 mil inscritos É nóis Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida mitical Vão querer me julgar Vão querer me agradecer